Olá aluno, olá aluna, ó nós aqui outra vez. Vamos lá pessoal, Correio Eletrônico Aula 2. Então nós vimos lá em Correio Eletrônico Video Aula 1, eu comentei com vocês, mostrei para vocês a parte teórica ali do aplicativo do programinha Outlook, para você enviar e receber e-mails e utilizar também outras funções, outras ferramentas que o aplicativo oferece. E nós vimos também o acesso ao e-mail, toda a parte teórica e um pouquinho de prática, entre aspas, que eu mostrei aqui no televisor, no nosso material, eu mostrei para vocês ali o webmail. Então a diferença de acessar o e-mail através do aplicativo do Outlook e acessar o e-mail através diretamente da webmail, né? E nós ao final do vídeo aula 1, nós ao final lá conversei um pouquinho com vocês sobre um assunto que foi tratado lá para trás. Eu não me recordo exatamente em qual vídeo aula, mas nós falamos também sobre o e-mail, né? O electronic e-mail, o significado de um e-mail, né? Você deve se recordar assistindo a vídeo aula 1 sobre aquele exemplo fulano arroba uol.com.br, né? O significado de cada item do e-mail. Bom, muito importante essa vídeo aula 2, tá? Aulinha 2 de correio eletrônico que eu separei para você aluno, para você aluna, algumas questões que caíram e com certeza cairão nos concursos públicos. Logicamente, num formato, num enunciado um pouco diferente, mas vai cair com certeza, tá? Preparei algumas questões especiais, aquela que eu notei que caiu numa forma diferente, de diversas formas ali, né? Mas o enunciado foi o mesmo. Então, preparei algumas especiais quentinhas para vocês. Então, vamos lá, dá uma olhada. Só deixa eu desligar aqui, senão vai incomodar, vai fazer barulho e isso não vai ser legal. Vamos lá. Correio eletrônico, questão de concurso, questão número 1. Aplicada em 2017 na banca Quadrics, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nessa primeira questão. Acompanha aqui, pessoal. Julgue o item seguinte quanto ao programa de correio eletrônico MS Outlook 2016, apenas relembrando que o Outlook é da Microsoft. Então, o que ele quer dizer ali com MS? Microsoft, tá? Voltando. Julgue o item seguinte quanto ao programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 2016 e aos sítios de busca e pesquisa na internet. Perceba o enunciado, já vou falar sobre isso. Uma das facilidades de usar o Outlook 2016 está no fato de poder criar assinaturas personalizadas para as mensagens de e-mail. No entanto, não é possível incluir uma imagem como, por exemplo, uma logotipo de empresa. Parou. Primeiro. Tô gripado aqui. Tô gripadão, mas vamos lá. Primeira coisa. Julgue o item seguinte quanto ao programa de correio eletrônico Outlook e aos sítios de busca e pesquisa na internet. Mais uma questão que nós já mencionamos na videoaula número 2 de navegadores. Videoaula número 2 de navegadores. Enunciado com pegadinha. Ele tá falando aqui sobre o Outlook 2016 e sítios de busca e pesquisa. Só que essa questão, no segundo parágrafo, vai mencionar, vai trazer pra gente apenas uma questão de Outlook. Então, já no enunciado, vamos esquecer isso daqui, ó. Ele vai acabar confundindo a sua cabeça. Perceba que ali no segundo parágrafo, ele vai trazer uma das facilidades de se usar o Outlook 2016. Pronto. Sítio de busca e pesquisa, esquece. Vamos falar somente do Outlook. Vamos nos atentar somente ao Outlook. Beleza? Então, presta atenção no enunciado. Conforme eu venho mencionando aqui, eu sei que na hora da prova lá, você não vai ter muito tempo. Aquele tempo legal que você tem nos estudos de ficar lendo e relendo o enunciado. Pensar, ter calma. Você vai estar nervoso naquele momento. Tenta ficar calmo. Mas se você estiver nervoso por causa do tempo, a gente sabe muito bem que na prática, o tempo é um dos inimigos ali naquele momento. Então, tenta ler e reler com calma o enunciado pra você não acabar caindo nele. Perceba que eu chamei atenção também, através deste desenho, deste sublinhado ali. Eu chamei atenção pra outra coisa que é perigosíssimo do candidato cair no enunciado. Olha lá. Uma das facilidades de usar o Outlook 2016 está no fato de poder criar assinaturas personalizadas para as mensagens de e-mail. Beleza. Então, ele está dizendo que nós podemos inserir assinaturas no nosso e-mail. Isso é verdade. No entanto, não é possível... Preste atenção que ele está trazendo uma negativa. Não é possível incluir uma imagem de uma logotipo de empresa, por exemplo, na assinatura do e-mail. Vamos ver se isso é verdade ou se isso é mentira. Vamos ver se isso realmente está certo ou se está errado. Bom, nós temos ali a opção de, no e-mail, na guia Mensagens, incluir assinatura. É possível também, através da guia Inserir assinatura. Eu preparei pra você aqui, ó... Uma tela. Eu printei uma tela pra que você tenha um acesso visual no que eu estou querendo dizer. Vocês vão ver que eu pulei lá, segundo a questão de baixo, no slide anterior, propositalmente. Vamos lá. Então, aqui, eu já estou visualizando, conforme a barra de título, a opção Assinaturas e Papel de Carta. Então, é neste campo aqui embaixo que você vai ter acesso à configuração da assinatura no seu e-mail. Tá? Então, olha lá. Perceba que, neste campo de assinatura do seu e-mail, ou de seja quem for o e-mail, nós temos uma barra de formatação. Tá? Vou chamar a atenção aqui, ó. Nós temos uma barra de formatação. Uma barra muito parecida, só que, logicamente, com menos ferramentas, com o nosso Microsoft Word. Ou até mesmo o PowerPoint, até mesmo o Excel. Mas, essa barra se assemelha ao Word. Tá? Logicamente, como eu falei, com menos ferramentas. Então, você pode ali, ó, nessa barra de formatação, trabalhar com a fonte, né? O estilo de fonte que você quer utilizar na sua assinatura de e-mail. O tamanho da fonte. Se esse seu e-mail, se essa sua assinatura vai estar em negrito, itálico ou sublinhado, né? O posicionamento dessa sua assinatura, se ela vai estar alinhada à esquerda, centralizada ou alinhada à direita. E, dentre outras opções. Sendo que uma delas está ali, visível pra gente, a resposta desta questão, deste item número 1. Perceba esta ferramentinha, este quadradinho com montanhas e um pôr do sol, um solzinho aparecendo. Essa é a ferramenta da barra de formatação de assinatura de e-mail. Essa é a ferramenta que vai permitir com que nós, usuários, consigamos ali inserir uma imagem na assinatura de e-mail. Como, por exemplo, e geralmente, a logotipo da empresa que você trabalha. Perceba neste e-mail, neste exemplo, que nós temos aqui uma imagem, um logotipo de uma empresa qualquer, a qual faz parte da assinatura de e-mail. Porque esse camaradinha, quando foi configurar a assinatura de e-mail, conseguiu inserir essa imagem, uma imagem salva no computador, uma imagem da web, seja de onde for que ele pegou, ele clicou nesta ferramenta para conseguir aparecer a logotipo da empresa na assinatura de e-mail. Então, voltando ao slide anterior, porque eu deixei de ler isto daqui. Na guia inserir, o programa oferece várias opções. Inserir imagens, imagens online, formas, smart art, gráficos instantâneo. Então, já temos a resposta da nossa questão. Essa questão, muito candidato, muito aluno, muita aluna colocaria certo. Porque tem que prestar atenção no que diz o enunciado. Não é possível incluir uma imagem. Está errado. É possível incluir uma imagem na assinatura do e-mail. Então, a questão está errada. Tomem cuidado com essa negativa que ele colocou no enunciado. Beleza? Então, a primeira questão está errada, porque sim, é possível inserir uma imagem, uma gravura na assinatura do seu e-mail. Beleza? Bom, vamos lá. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não tem problema. Para o vídeo, retroceda nessa questão número 1 e faça todas as anotações que se fizerem necessárias. Tá? Eu vou falar aqui sempre pausadamente, devagar, para que você consiga entender a informação que eu quero passar. Beleza? Vamos lá. Vem comigo. Questão número 2 que eu preparei para você, candidato, para você, aluno, para você, aluna. Agora, questão aplicada em 2017 da banca Quadrex, também para a prova de técnico administrativo. Ah, gripe. Julgue o item seguinte quanto ao programa de correio eletrônico Outlook 2016 e ao sítio de busca e pesquisa na internet. Novamente a questão falando de um aplicativo e falando de sites ali de busca e pesquisa na internet. Vamos ver se realmente a questão abaixo pede alguma coisa de pesquisa na internet. No Outlook 2016, caso o usuário exclua uma mensagem acidentalmente da caixa de correio, geralmente é possível recuperá-la. Pronto. Vimos que vamos deixar isso aqui de lado. Tá? Não venha ao caso, ele só quer confundir a sua cabeça. O assunto é Outlook, aqui embaixo, no segundo parágrafo, ele só pergunta do Outlook. Esquece o resto. Maravilha! No Outlook 2016, repetindo. Você deletou, excluiu o seu e-mail sem querer, aquele e-mail que você errou. Não podia excluir, era para excluir outro e-mail. E acabou excluindo aquele e-mail. Você perdeu o seu e-mail? Quando ocorre isso, a mensagem geralmente é encaminhada para a pasta Itens Excluídos. E lá é possível recuperar tal mensagem excluída. Resposta. Você não perdeu o seu e-mail excluído acidentalmente. Todo e-mail excluído no Outlook, todo e-mail que você exclui no Outlook ou na Webmail, ele vai para uma pasta de itens excluídos, de e-mails excluídos. O Outlook, naquele menu da aula número 1 de Correio Eletrônico, eu mostrei para vocês aquelas várias pastinhas ao lado esquerdo da tela, naqueles menus, caixa de entrada, lixo eletrônico, itens enviados, caixa de saída, rascunho, itens excluídos. Então, todo e-mail que você deleta, acidentalmente ou não, ele vai para os itens excluídos no nosso aplicativo Outlook, que é o que está sendo mencionado aqui. Agora, eu deixei essa flecha aqui, porque ele traz aqui, geralmente. E na própria questão, no próprio enunciado, também tem ali geralmente. Por que tomar cuidado com esse geralmente? Por que? Se você apagar, excluir um e-mail, pressionando as teclas Shift e Del, se você apagar o e-mail, deletando com Shift e Del, ou utilizando a ferramenta Excluir do Outlook, que tem lá em cima da barra de ferramentas, que nós passamos por ela rapidamente na aula 1 de Correio Eletrônico, Se você apertar aquele Excluir, segurando, pressionando a tecla Shift, esse e-mail não vai para a pasta Itens Excluídos. Aí sim, você perdeu o e-mail, você apagou o e-mail de vez. Tá? Então, não só para a questão do concurso público, não. Tome cuidado com esse conjunto de teclas, Shift e Del, ou pressionando Shift e apertando Excluir. Tome cuidado na hora de você apagar o e-mail, pressionando essa tecla, ou esse conjunto de teclas, porque, de repente, esse e-mail você apagou acidentalmente, não era esse e-mail que você tinha que apagar, e aí sim você perdeu o e-mail. Tá? Ele se foi, apagou. Tá? Então, vamos à resposta da questão. Olha lá. Eu até printei para você, olha só que legal. Eu peguei uma tela do Outlook e printei para nós vermos aqui, ó. Quando eu deleto o e-mail, vamos esquecer essa tela, tá? Eu não estou falando dessa tela ao lado direito aqui, não. Estou falando dos itens enviados aqui embaixo, ó, naquela partezinha de menus que eu falei para vocês na aula 1 de Correio Eletrônico. Veja que nós temos aqui caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, e olha quem está aqui. Itens excluídos, tá? Então, o e-mail deletado com o botão Excluir, ou a tecla Del, ele ainda vai para os itens excluídos, sendo possível recuperá-lo em outra ocasião, futuramente. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, a resposta dessa questão, dessa questão número 2, que eu preparei para vocês, é certo, tá? Então, no Outlook 2016, caso o usuário exclua uma mensagem acidentalmente da caixa de correio, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, desde que você não aperte aquele conjunto de teclas, com o Shift e o Del, é possível recuperar sim, pois a mensagem vai para a pasta itens excluídos do Outlook. Beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo. Vamos lá! Terceira questão aplicada em 2016 pela banca Vunesp. Vunesp, tá? Vamos lá! Observe o e-mail criado automaticamente, no Outlook 2010, pelo Internet Explorer. Na sua configuração padrão, enquanto usuário visitava a página da Fundação Vunesp, da própria banca, dessa prova, dessa avaliação. Então, nós temos ali, perceba, deixa eu dar um zoom para você, perceba que nós temos uma página da web, no caso aqui nós temos uma página da Vunesp, né, dessa banca que caiu essa questão, essa página a ser enviada por e-mail para alguém no Outlook. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Nós temos uma página, uma página web, no caso, a página da Vunesp, nós temos essa página no corpo de texto do e-mail no Outlook, como se eu fosse, nessa ocasião, enviar essa página web para alguém através do Outlook. Tá? Muito bem! Diante desta página aparecendo no Outlook, para criar o e-mail apresentado parcialmente na figura, então, a página parcial dentro do Outlook, no corpo do texto do Outlook, o usuário acessou o menu arquivo, opção enviar, e clicou em. Então, ele foi no menu arquivo do Outlook, opção enviar do Outlook, então, arquivo, enviar, enviar em, onde, qual opção? Importar e exportar, anexo por e-mail, link por e-mail, URL por e-mail, ou página por e-mail. Tá? Qual dessas opções ele tem ali para enviar essa página da internet por e-mail? Preparei para você também, ó, printei a tela para você aqui, tá? Menu arquivo, opção enviar, que ele está dizendo no próprio enunciado, ó lá, menu arquivo, opção enviar, e olha lá o que nós temos ali, ó, enviar o que? Página por e-mail. Tá aí a resposta. Eu quero enviar uma página por e-mail para alguém, eu quero que a pessoa, o destinatário, veja a página que eu acessei para exemplificar de uma forma mais clara com que o usuário tenha acesso visual à página que eu quero mencionar para ele por algum motivo, tá? então é possível mandar aquele trecho, aquela parte, aquela parcial daquela página web, é possível enviar a um destinatário, como? Menu arquivo, enviar, página por e-mail, beleza? Então, olha lá, resposta desta questão, alternativa E, página por e-mail, tá? Então, mais uma questão resolvida, ok? Se precisar, lembrando novamente, volte esse vídeo, né, acesse novamente essa questão número 3 para você entender o que aconteceu nessa questão, o que foi pedido, onde você acessou, qual o menu e onde você chegou a resposta final, beleza? Vamos lá, com gripe e tudo, vamos embora. Questão número 4 que eu preparei para vocês, aplicada em 2016 com a banca CRA, vamos lá, de Santa Catarina. O campo a ser utilizado em uma mensagem do Microsoft Outlook, quando o objetivo é encaminhar a mensagem a um destinatário que não seja visualizado, é o? Essa questão, eu particularmente, adoro, tá? Essa questão, eu acho fascinante, porque muita gente não sabe a diferença no Outlook ou até mesmo na webmail que nós temos também, não sabe a diferença das ferramentas para, daquele CC e daquele CCO, ou CCO. E é justamente isso que essa questão traz para a gente e é fascinante explicar isso daí. Vamos de novo ler o enunciado, lembra que eu falei, vamos ler e reler sem pressa nenhuma. O campo a ser utilizado em uma mensagem do Outlook, do Microsoft Outlook, quando o objetivo é encaminhar a mensagem a um destinatário que não seja visualizado, é o? Alternativa A, D. Alternativa B, CCO, CCO. Alternativa C, CC, e Alternativa D, PARA. Logicamente, também preparei uma tela para você entender isso aqui, meu aluno, minha aluna. Eu entrei aqui em uma tela a qual eu quero mandar um e-mail, mandar uma mensagem no Outlook para alguém. Lembrando que essas ferramentas também estão na webmail, quando você acessa o seu e-mail através do site daquele provedor, seja Google, Hotmail, seja qual for. Tá? Bom, falando de Outlook, né, do nosso correio eletrônico, perceba aqui, meu aluno, minha aluna, perceba ali, deixa eu dar um zoom. Tá? Com essa tela printada. Nós temos ali a ferramenta Enviar, a ferramenta, o botão Para, CC e CCO. Bom, Para, para que serve a ferramenta Para? Para quem eu quero mandar aquele e-mail? Então, você digita o e-mail para quem você quer mandar, para quem você quer mandar neste campo aqui. Tarará, arroba, tarará, parará, parará. Separa-se com ponto e vírgula quando quer você enviar, quando você quer enviar o e-mail para mais pessoas, ponto e vírgula, ou tem alguns provedores ali que somente vírgula, aí você faz o teste, dá uma lidinha, se ele traz alguma informação, separe com ponto e vírgula, separe com vírgula, né, mas geralmente é o ponto e vírgula. Aí você digita lá o ponto e vírgula, aperta a tecla e continua com outros e-mails. Então, a ferramenta, perdão, a ferramenta para, serve para você enviar o e-mail para algumas pessoas, ou alguma pessoa, algumas pessoas, né, para aquele e-mail. A ferramenta CC significa com cópia. Então, você quer enviar para aquele e-mail com cópia para este e-mail aqui. Tá? Então, CC significa com cópia. Já o CCO, CCO, tanto faz, significa com cópia oculta. Com cópia oculta. Então, naquele campo com cópia oculta, você vai digitar o e-mail, tarará, arroba, tarará, parará, parará. Tá? E o que significa isso? Qual o objetivo disso daí? Você ter para com cópia e com cópia oculta. Por algum motivo, né, depende disso, nós poderíamos aí ter exemplos, né, mas vamos imaginar que você precisa enviar um e-mail para alguém com cópia para outra pessoa e que essas duas pessoas, né, esses dois e-mails que você inseriu no campo para e com cópia, essas duas pessoas não podem, por algum motivo, saber que a pessoa, o e-mail que está oculto, essas duas pessoas não podem saber que essa pessoa também recebeu esse e-mail. De repente, você quer provar alguma coisa a alguém, você quer que essa pessoa caia nessa, né, sabendo que essa pessoa não está recebendo aquele e-mail, então, isso depende muito, né, depende da situação, depende do que você precisa, mas é assim que funciona, então, o botão para, para alguém, com cópia, alguém, com cópia, oculta, para alguém, o campo para e com cópia, não saberão todo e-mail que estiver no campo com cópia oculta, esses dois aqui em cima não saberão que esse aqui também estará recebendo esse e-mail, só que quem está recebendo o e-mail no campo cópia oculta, está enxergando que essas duas pessoas aqui em cima receberão esse e-mail, tá, então, para isso que serve, o para, o com cópia e com cópia oculta, tá, todos que estiverem os e-mails, ou vamos dar um exemplo só de um e-mail em cada campo para ficar mais fácil, o e-mail que estiver ali no campo cópia oculta, os dois, o para e o cc com cópia, não saberão que esse aqui também está recebendo o e-mail, beleza? Para isso que serve, para, com cópia e com cópia oculta, beleza? Então, é complicado dar um exemplo assim porque depende muito, né, da necessidade, da situação, quem tem que saber que esse recebeu, esse aqui não pode saber que esse e-mail foi para esse, depende muito da situação, mas a questão aqui é que caiu no concurso público e eu trouxe para você, né, então a resposta alternativa correta é a alternativa B, com cópia oculta, vamos só ler o enunciado de novo para entender por que essa resposta, o campo a ser utilizado em uma mensagem do Outlook quando o objetivo é encaminhar a mensagem a um destinatário que não seja visualizado é CCO com cópia oculta, beleza? É isso aí, meu bebê, vamos lá, ficou com dúvida? Volta esse vídeo, volta essa questão, tá? Anota, pega o caderninho e prega a mula na anotação, sem problema nenhum. Vamos lá, questão número 5, aplicado em 2017 pela banca fundação La Sale, ou La Sale, tá? Olha lá, a resposta automática de e-mails é um recurso muito utilizado no ambiente, no ambiente corporativo, em especial para que um servidor possa informar que se encontra em período de férias, então aqui o assunto nesse enunciado são as respostas automáticas de e-mail, tá? Analise as assertivas abaixo que versam sobre este recurso no Outlook 365, ou seja, uma versão de Outlook, o Outlook 365, que é a versão empresarial, tá? Então, este tópico, este enunciado está me trazendo o quê? nós já temos que entender e interpretar isto daqui, resposta automática de e-mail, tá? É um recurso de resposta automática que o Outlook traz para a gente, quando, por exemplo, nós vamos entrar em férias, né? Então, a pessoa envia um e-mail para você, você trabalha naquela empresa, você entrou em férias, muita gente, muitos funcionários, muitos colegas ali não sabem que você entrou em férias, então, esse recurso de resposta automática, quando a pessoa envia um e-mail para você, automaticamente, esse e-mail retorna ao remetente informando, olha, e aí conforme a sua configuração, né? Olha, eu estou de férias do período tal até período tal, né? Neste período, encaminho e-mail a fulano tal, porque eu não estou aqui, beleza? Esse é um recurso que a Outlook também oferece. Vamos verificar, então, as questões desta alternativa, né? As alternativas desta questão número 5. 1. É possível definir a data de início e de término das respostas automáticas? 2. É possível definir o horário de início e de término das respostas automáticas? 3. É possível personalizar respostas automáticas direcionadas para pessoas de fora da organização? Bom, antes de dar a resposta, logicamente, vamos fazer uma análise através do quê? De um tutorial que eu trouxe para você sobre essas respostas automáticas que o Outlook oferece e já trazendo a resposta para você aqui também. Olha lá. Respostas automáticas Ausência temporária Use respostas automáticas para notificar outras pessoas sobre a sua ausência Períodos de férias Ausências temporárias ou indisponibilidade para responder mensagens de e-mail Tá? Seja qual for o motivo você por um período seja qual for esse período não poderá responder aquele e-mail Para isso serve a resposta automática Na caixa de respostas automáticas seleciona Enviar Respostas Automáticas Tá? E aí ele traz todo um tutorial E aí ele diz ali Item 3, ó Na guia dentro da minha organização digite a resposta que deseja enviar para colegas de equipe ou de trabalho enquanto estiver ausente E olha nessa tela que eu trouxe para você que nós conseguimos Tá? Está bem leve aqui A gravura está um pouco fosca na visualização Mas nessa visualização eu não sei se você vai enxergar direitinho Nós temos aqui a data e o horário a data e o horário de início dessa ausência com a data e o horário do término dessa ausência Por exemplo umas férias Eu vou ficar 20 dias né? Vou entrar em férias num período de 20 dias Eu posso aqui então configurar a data que eu estou entrando de férias a partir do horário tal retornando das férias do dia tal no horário tal Tá? Então você consegue configurar data e hora de início e finalização dessa resposta automática O início e a finalização o final das férias por exemplo Consegue configurar sim data e hora Tá? E olha só aqui o que nós temos também deste enunciado desta questão Eu posso configurar o e-mail automático essa resposta automática dentro da minha organização ou fora da minha organização Olha aqui as duas abinhas que eu marquei pra você Pronto As três respostas respondidas neste desenho nesta gravura nesta imagem Tá? Então 1, 2 e 3 estão corretas Tá? É possível definir a data de início e término da resposta automática? Sim É possível É possível definir o horário de início e término da resposta automática? Sim É possível É possível personalizar respostas automáticas direcionadas para pessoas de fora da organização? Sim É possível No desenho anterior as três respostas para você Beleza? Muito bem Vamos para a questão número 6 que eu preparei para você Lembrando Correio Eletrônico Aplicado em 2017 pela banca IBFC Vamos lá Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo Novamente Leia o enunciado com calma Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo Muito bem O termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail Videoaula 1 de correio eletrônico O aplicativo Microsoft Outlook além das funções de e-mail possui uma agenda O destinatário precisa ser necessariamente ou perdão precisa necessariamente estar ligado à internet no momento em que o e-mail é enviado Para Para tudo Vamos ler as questões novamente O termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail O aplicativo Outlook além das funções de e-mail possui uma agenda O destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento em que o e-mail é enviado Vamos analisar Muita atenção O termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail Sim Correto Vocês quem assistiu ali aluno aluna quem assistiu a aula vídeo aula número 1 do correio eletrônico deve se lembrar lá que eu mencionei ao finalzinho da aula antes da finalização antes da minha despedida dessa aula 1 deve se lembrar que nós falamos ali do fulano arroba provedor ponto com ponto br que muitos tratam ali e corretamente naquele exemplo fulano arroba uol uol é um provedor este provedor possui servidor ou possui servidores a qual constam armazenam o nosso banco de dados todos os e-mails que aquele provedor possui de diversos usuários milhões de usuários no mundo inteiro então a resposta está certa tá a resposta está correta o termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail correto né o termo após o arroba indica o servidor que no caso ali é o gmail poderia ser então provedor essa palavrinha ou até mesmo servidor tá o aplicativo microsoft outlook além das funções de e-mail possui uma agenda sim lembra que nós mencionamos na aula 1 também que outlook não é só receber e enviar e-mail você pode trabalhar com agenda com calendário com lembretes de reuniões com lembretes diversos do que você tem pra fazer então essa questão também está correta lembrar que este recurso agenda não está presente no outlook express somente se ele tivesse falado ali no enunciado outlook express essa questão estaria errada mas ele mencionou sobre outro outlook então se eu não me engano 2016 né vamos só dar uma olhadinha aqui não quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico né então ele não falou conceito básico de correio eletrônico né ele não mencionou a versão então essa questão está correta também né interpretação ali tem que tomar muito cuidado né então nós temos agenda sim no outlook agora que tem que tomar cuidado olha o que eu deixei aqui em vermelho pra você o destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento que o e-mail é enviado errado claro que está errado o e-mail pode ser enviado mesmo desconectado da internet pois estamos falando do gerenciador de correio eletrônico nesse caso o e-mail enviado vai para a caixa de saída e será transmitido quando a ligação com a internet for estabelecida só que essa resposta ela acabou de mencionar sobre aquela opção que eu falei no menuzinho à esquerda com a apresentação do outlook do webmail que nós temos ali a caixa de saída quando o remetente envia o e-mail só que a questão trouxe aqui muita atenção muito cuidado ao interpretar a terceira alternativa ele está falando o seguinte o destinatário o destinatário não é quem vai receber o e-mail é o destino destinatário o destinatário precisa estar conectado obrigatoriamente à internet quando o e-mail é enviado eu estou jogando bola eu estou num churrasco eu estou fazendo uma festa se eu vou receber e-mail eu preciso estar conectado à internet ali no momento que é enviado a questão traz o destinatário precisa estar necessariamente conectado à internet quando o e-mail é enviado quando o e-mail é enviado eu posso estar em qualquer outro lugar eu posso estar fazendo o que for se eu estou conectado à internet ou não tanto faz eu vou receber assim que tiver conexão à internet eu vou visualizar aquele e-mail assim que eu tiver conexão à internet tá então tome cuidado eu não sei se foi de propósito se foi uma pegadinha ou se foi sem querer né talvez se ele colocasse ali se a banca colocasse o remetente né o remetente aí poderia ser uma pegadinha alguma coisa mais de interpretação de tomar cuidado com a ferramenta caixa de saída do Outlook mas o destinatário precisa estar lá para receber o e-mail precisa estar conectado à internet né por favor né então a alternativa B neste caso é a correta né o termo que vem logo depois do arroba sim é provedor ou servidor o aplicativo Outlook além das funções de e-mail possui uma agenda sim verdade possui uma agenda o destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento que o e-mail é enviado não claro que não falso alternativa B beleza mais uma vez não entendeu volta na questão anota pausa o vídeo e depois você toca para frente vem comigo para a sétima e última questão aplicada em 2016 banca crescer consultorias a ferramenta mais conhecida para o envio e recebimento de mensagens eletrônicas é o Outlook o aplicativo mais conhecido para envio e recebimento de e-mails é o Outlook uma ferramenta poderosa capaz de organizar e gerenciar uma ou mais contas de diferentes endereços eletrônicos facilitando a sua vida caso seja necessário adicionar mais uma conta de e-mail no Outlook Express devemos A B C D questão clara de configuração de e-mail questão clara para saber se o candidato sabe configurar sabe adicionar uma conta de e-mail tá só para saber se ele sabe o caminho para adicionar uma conta de e-mail para isso eu não li aqui as questões porque ele vai trazer algumas questões A, B, C e D eu já posso trazer para vocês aqui a tela um print que eu preparei para você do Outlook Express tá então no Outlook Express você tem aqui o menu ferramentas e no menu ferramentas você tem a opção contas menu ferramentas opção contas com isso eu já eliminei algumas questões algumas alternativas menu ferramentas opções contas beleza essa fica ainda porque eu não sei o que vem depois de contas menu ferramentas opções opção contas perdão essa fica porque depois de ferramentas vem contas menu ferramentas dispositivos essa eu já corto porque eu já estou adiantando para você com essa aula com aquela imagem capturada eu já estou adiantando que é ali menu ferramentas contas eu só não sei o que vem depois menu ferramentas ferramentas depois contas nós clicamos ali em ferramentas e já foi para contas ferramentas contas ele está dizendo menu ferramentas ferramentas contas está errado então nós já eliminamos essa última questão também sobraram só duas A e B aqui por dedução por eliminatória o que eu já vou entender menu ferramentas contas reparar mas eu não quero reparar nada eu quero adicionar uma conta de e-mail no Outlook eu não quero reparar eu não quero consertar eu não quero arrumar nada por eliminatória sobrou o que? e por uma eliminatória lógica menu ferramentas contas adicionar e-mail olha lá por dedução por lógica reparar não quero reparar nada mas vamos caminhar um pouquinho para frente aqui quando você entra em menu ferramentas conta você vai adicionar uma conta de e-mail olha aqui na barra de menu você vai adicionar uma conta de e-mail tá certo? então olha lá menu ferramentas contas adicionar e aí lógico você tem toda a configuração o qual você tem que digitar o nome do fulano que vai receber vai ter aquele e-mail digitar o endereço de e-mail a senha e confirmar a senha requer toda essa configuração e lógico em uma tela posterior você tem ali o botão avançar o que não vem ao caso agora porque não trata-se de uma questão de configuração e sim estamos analisando essa questão que caiu no concurso público aí você tem o botãozinho avançar depois dessa tela você ainda tem a necessidade de configurar o protocolo POP3 o protocolo SMTP que o provedor do e-mail vai te fornecer mas não vem ao caso da questão e sim respondermos essa questão que caiu no concurso então você tem menu ferramenta contas adicionar tá lá olha lá trouxe pra você a resposta aqui o reparar não tem nada a ver então aquelas duas anteriores ali embaixo anteriormente nós já havíamos descartado descartado sobou pra gente quem? menu ferramentas contas adicionar e-mail alternativa B respondida beleza? não entendeu? retroceda também esta questão número 7 retroceda esse vídeo e pegue o seu caderno pegue a canetinha e anote novamente essa questão número 7 tá? e assim o faça com qualquer questão que tenha ficado alguma dúvida pra trás beleza? bom só pra acrescentar eu deixei essa última observação pra você que no Outlook 2016 mudou um pouco tá? então não é menu ferramentas contas adicionar e-mail no Outlook 2016 mudou para menu arquivo informações adicionar conta tá bom? como a questão tratou-se ali do Outlook Express nós respondemos diante do que caiu nesta questão deste concurso público daquela banca tá ok? bom aluno aluna espero que vocês tenham entendido peço desculpas aí que eu tô com uma gripe muito forte mas tentei passar da melhor maneira possível pra vocês essa aula número 2 de correio eletrônico tá? então assista novamente se for necessário e quantas vezes for necessário tanto a aula 1 de correio eletrônico qual fizemos ali a introdução teórica e mostramos a tela do Outlook e da Webmail e assista quantas vezes for necessário essa aula número 2 de correio eletrônico tá bom? espero que vocês tenham gostado peço desculpas pela minha gripe aqui que me incomodou um pouquinho mas vamos que vamos tocar o barco pra frente estudar e que venham mais matérias beleza? até a próxima aula e bons estudos valeu! e bons estudos 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 e bons estudos